E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Secknell, professor de História e também de Geografia, mas hoje temos aqui uma revisão de História. Bom, então vamos ver os questionamentos sobre a Primeira Guerra Mundial. Na aula anterior, o professor deixou dois questionamentos sobre a Primeira Guerra Mundial, uma introdução sobre essa temática. Bom, e o primeiro questionamento é qual foi o estopim dessa guerra, o que provocou essa guerra e quais foram os países diretamente envolvidos? A resposta é clara e bem simples. É fácil de buscar, até no vídeo que eu passei para vocês, o vídeo que na aula anterior serviu como base sobre a Primeira Guerra Mundial, o professor abordou essa política de alianças. Mas podemos apontar que além das disputas coloniais que existiam entre os países europeus, principalmente nas colônias africanas, houve também o episódio de um assassinato do arquiduque francês Francisco Ferdinand. Quem assassinou o Francisco Ferdinand foi um estudante em Saravejo. Bom, o conflito envolveu várias nações, nações do mundo todo, por isso a alcunha de Guerra Mundial. Mas sabemos antes de tudo que a Primeira Guerra Mundial não se chamava Primeira Guerra Mundial, mas sim a Guerra das Guerras. Mas depois foi modificado com a existência de um segundo conflito global. Mas isso é a temática de outra aula. Bom, duas grandes alianças foram formadas. Nós tivemos ali a Tríplice Aliança, que é considerado o lado mau da guerra, Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Lembrando que o Império Austro-Húngaro não existe mais. Hoje nós temos a Áustria e a Hungria. São países distintos e até de culturas bem distintas, por assim dizer. E a Tríplice entende que era o lado bonzinho, que na verdade na guerra nós não temos um lado bom. As guerras são marcadas por interesses. Quem fazia parte era a Inglaterra, a França e a Rússia, que depois, em 1917, se tornou União Soviética. E com a Revolução Russa, em 1917, no meio do conflito da Primeira Guerra Mundial, ela se retirou. Quem entrou foi os Estados Unidos. É sempre importante lembrar que, até então, a grande hegemonia econômica, global e social pertencia à Inglaterra. E aí vem o nosso segundo questionamento. Mediante o vídeo e suas reflexões, como a Primeira Guerra Mundial modificou o planeta e a organização econômica, social e global. O professor colocou uma resposta aqui, que é genérica, até porque nós temos várias respostas certas para esse questionamento. Eu coloquei o seguinte, podemos apontar significativas mudanças, como a ascensão econômica e social dos Estados Unidos, a hegemonia que passou a deter, e na Segunda Guerra Mundial a gente vai estudar um pouco e vai ver que essa hegemonia ainda foi ampliada. Bom, o maior investimento bélico, realmente as nações começaram a investir cada vez mais em armamentos e tecnologias e até um ramo da ciência dedicada a grandes artefatos nucleares, como a gente vai ver na Segunda Guerra Mundial, a ideia da bomba atômica. Bom, a formação de Estados ultranacionalistas, como o caso da Alemanha e da Itália, e também da União Soviética, num ritmo diferente, ligado ao socialismo, além de constantes conflitos que culminaram em uma nova guerra, que foi a Segunda Guerra, polarizando também ideias de regimes totalitários no continente europeu. Vejamos, ainda podemos colocar também que durante a Primeira Guerra Mundial nós tivemos ali, aliás, ao seu fim, o Tratado de Versalhes. Então, o período entre guerras, entre 1918 e 1939, nós tivemos 21 anos de muita tensão. E essa tensão, é claro, a todo momento eclodiu para uma Segunda Guerra Mundial e a história nós sabemos muito bem. Um novo conflito marcado por ideologias bastante opostas ao que era colocado na Primeira Guerra Mundial, mas um conflito muito mais violento. Para finalizar o vídeo, é importante lembrar que nós tivemos milhões de mortos. Dados estimam que durante a Primeira Guerra Mundial, a estimativa é bem larga, na verdade, de 10 a 30 milhões de mortos. E estima-se que pelo menos de 50 a 90 milhões de pessoas foram afetadas, mutiladas ou sofreram alguma consequência diretamente ligada a esse conflito, consequência física. Pessoal, essa foi a correção dos nossos primeiros questionamentos. Aproveite e continue estudando um pouquinho mais sobre a Primeira Guerra Mundial. muito fascinante e lembrando que nós, neste ano, estamos completando 103 anos do fim desse primeiro conflito global. Certo? Muito obrigado e até a próxima videoaula. Um forte abraço.